Olha, gentilmente atendendo a Jovem Pan agora, o governador de São Paulo, João Dória. Governador, bom dia mais uma vez. Obrigado por nos atender. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Augusto Nunes. Bom dia, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Governador, a grande pergunta é... O doutor Davi Uip está com coronavírus, inclusive ele divulgou um vídeo nas redes sociais. O senhor mesmo colocou no seu Twitter e o senhor se submeteu a um exame. O senhor já tem esse resultado? O que o senhor pode dizer para os ouvintes e espectadores da Jovem Pan? Já tenho, sim, Tiago. O meu exame foi feito no Albert Einstein e deu, felizmente, negativo. Negativo. O senhor não tem sintoma nenhum, obviamente, né? Nenhum sintoma. Estou absolutamente livre. Aliás, a boa notícia é que também o secretário da Saúde, José Henrique Guermann, também fez o exame e testou negativo. Portanto, ambos estarão trabalhando normalmente hoje. Aliás, já estou sem nenhum sintoma e pronto para o combate novamente. Por precaução, o senhor fará esse exame novamente daqui a alguns dias? Se necessário, farei. Eu sigo a recomendação médica. Claro. Eu não escondo fatos e nem tenho medo de fazer exame. Claro. O governador, em relação aos testes para a população, o senhor pediu um esforço concentrado para que esses testes sejam feitos. O que vai mudar? Vai mudar alguma coisa em relação a isso a partir de agora? Nós vamos fazer mais testes, a partir, inclusive, com os recursos que agora temos, porque você acompanhou, Tiago, e os ouvintes e internautas também da Jovem Pan, que nós obtivemos a suspensão pelo Supremo, pelo STF, do pagamento da dívida do Estado de São Paulo por seis meses. Isso nos dá 7,2 bilhões de reais e vão ser integralmente destinados a salvar vidas, o combate à pandemia e as medidas para a compra de insumos, inclusive testes, equipamentos e as ações de saúde que nós estamos fazendo. Aliás, curiosamente, depois disso, a Bahia também tomou a mesma medida. O Supremo concedeu igualmente como São Paulo e ontem, infelizmente, o presidente Bolsonaro acabou estendendo isso para todos os demais estados, até porque ele sabia que todos os estados entrariam no Supremo. Foi uma medida acertada. Mas São Paulo fez aquilo que era a sua obrigação fazer, defender o interesse dos brasileiros de São Paulo, garantir recursos para enfrentar essa gravíssima crise e recursos absolutamente prioritários para a saúde. Então, agora vamos ter condições de aquisição de equipamentos e suplementos para fazer o teste. Então, vamos fazer, a partir desta quinta-feira, um volume de testes intenso pela nossa rede de saúde. Governador João Dória, pergunta agora de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Rodrigo? Agora sim. Bom dia, governador. Nós temos visto cada vez mais gente aí, tentando questionar a busca de um equilíbrio entre o isolamento social e fechamento de vários serviços. São Paulo decretou o fechamento de bares, restaurantes, vários serviços e manteve os essenciais. Mas o senhor mesmo tinha voltado atrás em relação às fábricas. Ou seja, há um debate ganhando força de que você não pode sacrificar a economia, porque é ela que produz, inclusive, os recursos de que o Estado precisa para poder atender na questão da saúde e as pessoas todas. Então, como é que está na cabeça do governo de São Paulo a tentativa de encontrar aí esse difícil equilíbrio entre achatar a curva da disseminação do vírus e, ao mesmo tempo, preservar ou permitir a retomada de alguma produção? Rodrigo, primeiro, muito obrigado. Há pouco estava ouvindo a Jovem Pan e vocês ainda não tinham resultado do meu exame. Você, de forma muito gentil, torceu para que o exame fosse negativo, como de fato acabou sendo. Então, obrigado pelo gesto do Soledadio. Depois, se me permite uma pequena correção na sua informação. Nós não voltamos atrás em relação às fábricas. A informação é a mesma, desde o início. Nós permitimos que fábricas pudessem estar funcionando. Nós não podemos ter o lockout, não podemos ter o colapso da economia brasileira e o colapso de abastecimento. Nunca o governo de São Paulo determinou o fechamento de fábricas. E não o faremos, exceto em situação extrema. Nós trabalhamos com vários cenários, Rodrigo. E amparando todas as nossas decisões no centro de contingência do Covid-19. Que até ontem estava sendo dirigido pelo doutor David Weave, que continua a fazer parte dele, mas trabalhando remotamente. E a partir de hoje, a doutora Helena Sato passa a dirigir. Ela já faz parte desse centro de contingência e passa a dirigí-lo fisicamente e diariamente. E amparado nessas decisões e também uma medida que nós adotamos. E pouca gente percebeu até na imprensa, aproveitar para dar essa informação ou empatizar essa informação aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Rodrigo, nós contratamos a Deloitte, que é uma das maiores consultorias do mundo. Que, aliás, aceitou nesta contratação fazer pró-bono. Nós temos 22 consultores da Deloitte trabalhando diariamente em uma ampla sala no Palácio dos Bandeirantes. É uma sala onde caberiam mais de 120 pessoas. Trabalham ali 22 pessoas dentro da separação adequada, seguindo as orientações sanitárias, quero deixar claro. Janelas abertas e com ventilação. E essa orientação da Deloitte, que está presente em mais de 50 países do mundo, nos ajuda muito. Porque eles estão presentes, Rodrigo, nos países onde a Covid-19, ou seja, o coronavírus, já esteve presente nos seus momentos de pico. E nos trazem as informações também de medidas acertadas de países como a Coreia do Sul, China, Japão, apenas para citar alguns exemplos. E as medidas que deixaram de ser tomadas erroneamente, ou que foram medidas erradas. Isso nos traz o ganho do ponto de vista administrativo de não cometer erros e nos orientar acertadamente. Nós não podemos bloquear completamente a economia do país e muito menos o abastecimento. É uma decisão difícil, eu reconheço. E exige o pulso diário para saber o que fazer, como fazer. E o entendimento na preservação de vidas e da saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, não fazer o lockout, ou seja, não fazer o bloqueio e o colapso da economia brasileira. E quando eu falo economia brasileira, falo assertivamente a economia brasileira. São Paulo tem quase 40% de toda a produção da economia do país, do que quer que seja. Se envolve os produtos do agronegócio, a soma do agro, com a soma da produção industrial, com a soma de serviços. Nós temos a economia do Brasil, Rodrigo, você está certo, pulsa em São Paulo. Se São Paulo tomar decisões erradas no plano econômico, não só paramos São Paulo, para o Brasil. Estamos conversando aqui no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, com o governador de São Paulo, João Doria, para você que ligou a rádio agora, a internet, a imagem. O governador não está com o coronavírus, sai o resultado, assim como o secretário estadual da saúde, José Henrique Guerman. Governador, a pergunta agora de Augusto Nunes. Augusto. Bom dia, governador. Fico aliviado também com o bom resultado do seu exame. Muito obrigado. É um alívio mesmo. Governador, até agora, as medidas tomadas pelos diferentes governos, medidas que têm consequências sobre a economia, vêm impondo sacrifícios inevitáveis aos trabalhadores da iniciativa privada. O senhor não acha justo estender essas medidas também, de alguma forma, ao funcionalismo público? Augusto, só para ser preciso na resposta, quais medidas vocês referem? Por exemplo, os funcionários da iniciativa privada, eles vão para casa, correm o risco de serem demitidos, por exemplo. Estão todos inseguros quanto ao futuro do seu emprego. O funcionalismo público, até agora, eles vão para casa e continuam sem nenhuma ameaça. Não estou querendo que ninguém perca emprego, não. Estou querendo a igualdade só. Eles vão para casa e não têm nenhuma preocupação quanto ao futuro. Não é justo, não é injusto isso? Augusto, então, vamos esclarecer. Do ponto de vista do funcionalismo público do Estado de São Paulo, a orientação é bastante clara. Pessoas com mais de 60 anos devem trabalhar remotamente, devem trabalhar na sua casa e não saírem de casa em hipótese alguma. Certo, os profissionais de saúde, os profissionais de segurança e de áreas essenciais. Sabesp, Ctesli, que precisam continuar funcionando e aqueles que atuam em posições de comando no governo. Secretários de Estado, os dirigentes das empresas que atuam, empresas de autarquias, porque eles têm função de comando. Obviamente, com os resguardos e os cuidados devidos. Como é o meu caso, eu tenho 62 anos, eu estou no grupo de risco e tomo as minhas cautelas. Mas não posso deixar de trabalhar e muito menos de contribuir com a voz de comando, ao lado dos demais secretários e secretárias, numa gravíssima crise como essa. Mas tomo as minhas cautelas, evidentemente. A livre iniciativa, atividade privada, justiça seja feita, Augusto, até aqui nós temos monitorado isso de perto, tem se comportado muito bem. Salvo raríssimas exceções, a orientação também tem sido correta. Quem tem mais de 60 anos, trabalhe remotamente. Os que não têm contato direto com o público, podem seguir o seu trabalho com os devidos cuidados, sempre. E aí é uma questão de cidadania. Cada pessoa tem que cuidar de si própria, cuidar da sua família, cuidar das pessoas com mais idade que vivem na sua casa ou na sua proximidade. E tem as devidas cautelas. Mas nós não estamos aqui em São Paulo bloqueando completamente a economia, seja a economia privada, seja os serviços públicos. Fazendo isso com muito cuidado, conforme mencionei há pouco na resposta ao Rodrigo Constantino, Augusto, para não criar o desabastecimento. É preciso ter muita sensibilidade e muita informação. E é com isso que o governo do estado de São Paulo trabalha para tomar as suas decisões. E não é por outra razão, e aí concluo, Augusto, que fazemos coletivas de imprensa diariamente, meio dia e meia, todos os dias, aqui no Palácio dos Bandeirantes, onde eu já me encontro trabalhando, nós fazemos a coletiva com informações atualizadas para a opinião pública, o que atende tanto o funcionalismo público quanto o setor privado. Governador, temos um minutinho para encerrar, uma pergunta final. O presidente Jair Bolsonaro mudou o tom ontem, parabenizou o trabalho dos governadores, anunciou uma liberação de 88 bilhões de reais. O senhor acha que é possível não politizar essa crise, governador? Eu respondo até com mais ênfase, Tiago. Não deve ser politizado. Nós estamos numa crise gravíssima, uma crise da história mundial, não é apenas aqui no Brasil. Não é hora de politizar, colocar ideologia, partidarismos, processo eleitoral, brigas. Esse é o pior caminho. Fico feliz que o presidente Bolsonaro tenha dado um passo atrás, tenha tido humildade, primeiro de dialogar com os governadores. Os governadores não falam com o presidente, por falta de iniciativa do presidente, e também de respostas, desde janeiro de 2019. Fizemos várias cartas, várias manifestações, nós lideramos isso, e apenas ontem o presidente tomou a iniciativa de começar a conversar com os governadores. Nós, inclusive, teremos a conversa com os governadores do Sudeste, amanhã, às nove horas da manhã, virtualmente, por teleconferência, com o presidente da República. Neste recuo e a oferta ao diálogo, foi a medida certa. O presidente se entricherá a fazer críticas ao governador do Rio de Janeiro, ao governador da Bahia, ao governador do Ceará, a mim como governador de São Paulo, não contribuem em absolutamente nada para solucionar a crise e nos colocar todos juntos para este enfrentamento. Portanto, eu saúdo essa medida, espero que o presidente continue dentro dessa linha, que controle também os seus filhos e o tal do gabinete do ódio, para produzir informações positivas e colocar a presidência da República a serviço do país e dos brasileiros, onde quer que estejam. Agora não é uma hora de briga nem de dissidências. Temos que, Tiago, estarmos todos absolutamente unidos. Poder público, federal, estadual, os municipais, a opinião pública, que vocês, aliás, diga-se de passagem, a Rádio Jovem Pan, vem fazendo um excepcional trabalho de informar corretamente. E as pessoas, temos que estar juntos. Só sairemos dessa crise, Tiago, e ouvintes e internautas da Jovem Pan, se trabalharmos juntos e formos muito solidários. Governador de São Paulo, João Dória, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan e obrigado também, o senhor divulgou em primeira mão o resultado. Felizmente, o senhor não está com coronavírus. E continue trabalhando, governador, mas com muita proteção. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. É assim farei. Kalina, muito obrigado a você. Rodrigo Constantino, meu abraço. Igualmente a você, Augusto Nunes, e a todos que nos ouvem agora pela manhã na Jovem Pan. Me permita apenas uma recomendação, Tiago. Por favor. Pessoas com mais de 60 anos, por favor, fiquem nas suas casas. Não saiam de casa e se protejam. E aqueles que são filhos, que são netos, protejam as pessoas com mais de 60 anos. Este é o maior grupo de risco que nós temos nesta pandemia. E tenham carinho e solidariedade com seus familiares e com seus amigos também. Bom dia a todos. Bom dia.